começar uma empresa é até fácil difícil mesmo é fazer com que ela cresça nós planejamos sonhamos alto mas na hora h dá tudo errado se ela não quebra geralmente fica estagnada o que também é muito frustrante a expectativa de ter autonomia um trabalho desafiador e dinheiro vai por água abaixo quando olhamos para trás estamos sem tempo cheios de trabalho burocrático e sem grana era melhor ter continuado como empregado pelo menos o risco era baixo mas existe um grupo seleto de empresas que crescem no mínimo 10 vezes mais que as outras seus fundadores têm mais autonomia fazem um trabalho desafiador e tem independência financeira e hoje nós vamos revelar três regras que elas seguem para atingir tanto sucesso esses passos estão no livro organizações exponenciais de salins mail aqui quem está falando é o fábio para dela do site pipelearn.org se você está cansado de vender suas horas por uns trocados se quando tem dinheiro fica sem tempo ou quando está com tempo é porque está falido você precisa de uma coisa escala portanto anote aí mas antes um aviso esse livro foi escrito para atuais e futuros empreendedores se não for o seu caso talvez esse conteúdo não sirva para você pois trata de mudanças um tanto quanto radicais o que seria difícil de um empregado por em prática então vamos lá a primeira característica das organizações exponenciais é que elas se preocupam em formar uma comunidade eu não tô falando de uma comunidade no facebook mas da criação de uma legião de fãs que um dia podem se tornar seus clientes e até funcionários mas para isso é preciso ter um propósito bem definido que motiva as pessoas esse propósito vai agradar alguns mas desagradar a outros não tem problema empresas inteligentes atraem o público certo é mais barato e eficaz para isso você precisa saber transformar estranhos em visitantes visitantes interessados interessados em clientes e clientes em fãs esse funil junto com uma boa lista de e-mails vai manter sua base de futuros clientes mais quente não vá atrás de clientes vá atrás de visitantes um passo de cada vez outra característica das organizações exponenciais é experimentação empresas que criam um produto e depois saem para tentar vender não tem futuro é preciso entender como cliente primeiro suas necessidades e depois se trancar na empresa para produzir sites como o kirkstarter são exemplos claros disso pessoas tentam financiar suas ideias e se o público gostar da dinheiro para ajudar assim o dono da ideia consegue verba para lançar o produto e o melhor testa o produto com o público antes lembre-se primeiro ouvir depois inventar só então vender a última característica que vamos tratar aqui é um dos problemas maiores que existem nos negócios quando o restaurante aumenta sua clientela só resta uma opção ou resolve manter o tamanho ou parte para a expansão mas no caso expandir significa abrir uma nova sede isso porque produtos físicos são difíceis de expandir se você é um advogado um contador comerciante ou consultor geralmente precisa estar presente para entregar seu trabalho mas se a produção é física faça entrega se tornar digital muitos profissionais desses exames têm criado metodologias e cursos que podem ser vendidos em todo mundo sem custos adicionais vender um curso online só dá trabalho uma vez na hora de produzir e vender 10 ou mil unidades custa a mesma coisa praticamente nunca se esqueça que as empresas exponenciais utilizam bem as tecnologias sociais fazendo isso você tem chances de começar a crescer bem mais rápido mas como administrar sua equipe e estrutura de custos quando isso acontecer as organizações exponenciais têm um jeito completamente diferente de fazer isso que é responsável pelo crescimento exponenciais startups como uber ifood e airbnb para você que quer aprender essa técnica e se aprofundar no assunto a pipe learning criou uma micro aula em vídeo animado no estilo dessa mas com todos os conceitos principais do livro lá também você vai encontrar um e-book ilustrado com um plano de ação para ajudá-lo a sair do lugar hoje basta você entrar no nosso site para assistir é totalmente de graça nosso propósito é revolucionar a forma ea velocidade com que as pessoas aprendem sobre negócios então não perca tempo cria sua conta ea velocidade com que as pessoas aprendem sobre a conta gratuita obrigado e até a próxima